Chegamos à última casa da mandala astrológica e hoje a gente vai falar de Saturno na casa 12. Você tem? Sabe quem tem? Conhece? Então me assiste que eu tenho muita coisa pra te contar. Olá, meus amores! Como vão vocês? Sejam bem-vindos ao quadro Aprendi com a Márcia. Antes, obviamente, da gente falar sobre isso, deixa eu contar um pouco pra vocês sobre mim. Eu sou astróloga há mais de 20 anos, eu sou formada em psicologia clínica escolar, sou mestre em psicologia clínica escolar aqui nos Estados Unidos. Eu faço atendimentos, dou aulas, tenho planner astrológico, tenho céu do dia digital, tenho um site chamado br.marciafervianza.com E tem uma página no Instagram, arroba marciafervianza, onde eu coloco todos os dias um resumo do céu do dia, que vai completo para os assinantes do céu do dia digital, que é integrado, a entrega das previsões são integradas com a agenda que a pessoa usa no celular, no computador, em qualquer lugar. Esse é um resumão de quem sou eu. Se você for novo por aqui, quero te convidar a assinar o canal, dar uma olhada nos vídeos que a gente tem por aqui, ver se você curte, se curtir, se inscreve, ativa as notificações e fica ligado, porque a gente publica uma média de 3 a 5 vídeos por semana. E eu acho que você vai gostar do conteúdo e da maneira como a astrologia é entregue aqui. Se você já é assinante, já chega deixando seu like, tá bom? Lembrando que eu tenho uma playlist só de casas, que se você quiser saber um pouco mais sobre a Casa 12, você pode clicar no link que está aqui, assistir nessa playlist que eu falo sobre Casa 12, e depois voltar aqui para assistir Saturno na 12. E se você não tiver ideia de como funciona Saturno no mapa, assiste os primeiros minutos de Saturno na Casa 1, porque ali eu dou uma pegada geral em como funciona o planeta, tá bom? Vamos falar então de Saturno na Casa 12. Qual seria o objetivo último de um Saturno na 12? Seria de desenvolver uma confiança cada vez maior no imponderável, no amparo de forças superiores. Atendi pessoas com Saturno na 12, que tem certeza absoluta que Deus existe. Vai falar para mim assim, Deus existe, é concreto, inclusive já sentei com ele, conversei com ele, tomei chá com ele. A pessoa, ela acredita muito fortemente em Deus, e essa é uma ótima manifestação de Saturno na 12. Porque as outras manifestações, que são as negativas, pode ser de um pai ausente, se o pai for a figura de autoridade preponderante na vida dessa pessoa, um pai distante, um pai idealizado, não consigo ver bem quem é essa pessoa, Casa 12, né? E pode dar uma dificuldade com aquilo que eu não consigo controlar, e a pessoa pode passar a vida tentando controlar o incontrolável, né? Porque Saturno quer controle, Casa 12 é a casa do imponderável, é a casa do caos, é a casa do incontrolável, né? Então, vamos lá, como é que começa o início da vida? Como é que esse Saturno se manifesta na vida dessa pessoa? Cara, inicialmente, a pessoa vai ter dificuldade para ela se sentir estável, se sentir firme, se sentir confiar nos passos que dá. Ela tem um medo muito grande de que algo desconhecido e incompreensível se abata sobre ela subitamente e venha destruir a vida dela. Olha só, é verdade que quem tem Saturno na 12, no geral, pode em algum momento da vida, tá? Alguma responsabilidade cair no colo dela, que alguns astrólogos kármicos vão chamar de karma, e pela qual ela tem que responder, tá? É verdade isso, já vi Saturno na 12 acontecendo isso. Mas, o que também pode acontecer com Saturno na 12 é um medo indefinível de algo que eu não consigo colocar em palavras, mas que eu tenho a sensação de que se acontecer vai me destruir a vida. A gente precisa lembrar que a casa 12 também é a casa daquelas funções psicológicas, né? Daquela parte nossa que não foi encorajado na gente, que a gente desenvolvesse na infância, né? Então, aqui, o sentido de autoridade... Essa pessoa pode ter sido, por exemplo, fruto de um lar muito religioso, e toda vez que ela tentava exercer controle e autoridade sobre o seu meio, os pais diziam que ela tinha que entregar na mão de Deus. Então, pode ser uma pessoa que tem dificuldade em se responsabilizar pelas coisas, e entender que ela tem agência sobre as coisas, que ela tem controle sobre os eventos. Mas, Marcia, em última instância, ela tem controle ou não tem? Ela tem e não tem, mas é diferente você, pelo menos, ostentar de você simplesmente jogar nas mãos do Todo-Poderoso e falar não é comigo, não posso fazer nada, porque aí a gente está falando de um sentimento de impotência, que pode ser uma manifestação de Saturno na 12. Uma outra manifestação possível de Saturno na 12 é o medo da solidão, né? A pessoa que tem horror a se isolar, entrar em estados meditativos, tudo que para ela tem medo de usar drogas, qualquer coisa que possa tirá-la do controle, do pouco controle que ela tem, e sugira uma perda do eu, é algo que pode desesperar essa pessoa. Pode ser uma pessoa que tem medo do caos, Casa 12 é caótica, não tem ordem na Casa 12. Ela pode passar a vida tentando botar ordem lá, sabe aquela história de você passar o rodo na praia, ficar tentando tirar água que o mar traz? Pode ser um Saturno na 12, né? E pode ser um medo do que é irracional, né? Ela tem medo de perder o controle sobre si mesma, sobre quem ela é, sobre o pouco que ela sabe de si. Ela tem medo da loucura, ela tem medo de terminar no hospício ou na cadeia. E pode ter sentimentos inexplicáveis de culpa. Pode ter sentimentos inexplicáveis de culpa. O oposto disso, né? Como seria uma pessoa tentando viver esse Saturno sem efetivamente amadurecê-lo e crescer com ele? Seria a pessoa tentar se controlar e controlar as coisas com tamanha rigidez e obstinação para que ela, tentando provar para si mesma e para os outros que ela é capaz de lidar com a vida, né? E aí, ela pode tentar fazer isso através de um caminho espiritual no qual ela entra e se torna o discípulo predileto porque ela faz tudo certinho, com uma obstinação absoluta. É a pessoa que pode tentar usar os recursos da casa 12 para tentar controlar o incontrolável. E a resposta não está nisso. Não está nem na primeira opção nem na segunda. A resposta está em superar o medo de ter medo. Essa pessoa tem medo do medo, né? E aí, a gente tem que lembrar que o medo de ter ansiedade gatilha a ansiedade. O medo de ter pânico gatilha a pânico, né? Então, essa pessoa tem medo de ter medo. E ela precisa se abrir para coisas maiores que elas que ela não necessariamente tem controle sobre elas, mas que são presentes. Por exemplo, ela não precisa acreditar que existe Deus, mas o inconsciente é real. Todo mundo sabe que existe, né? Ela precisa não ter medo de navegar o próprio inconsciente, porque senão ela vai ser dominada por forças que ela não se dá conta, que as domina. E por que ela tem medo do inconsciente? Porque o inconsciente é caótico. No inconsciente não tem ordem. E essa pessoa está tentando, com Saturno na 12, ela pode estar tentando passar o rodo no mar, na areia, ali na orla, né? Ela está tentando controlar o que não tem controle. Existe, ela precisa desenvolver a sabedoria em deixar fluir. Ela precisa desenvolver a sabedoria de, no exercício silencioso, encontrar a sua força interior e confiar que existe algo maior na condução dessa bagaça. Ela tem que confiar nisso. Não precisa confiar cegamente, mas precisa ter humildade para reconhecer a sua impotência diante do incontrolável. Ela precisa ser capaz de se dedicar de verdade, de forma inteira, com devoção a algo maior que ela. Ainda que esse algo maior seja as necessidades do próximo, o cuidado do outro. Ela pode ser muito eficaz trabalhando em prisão, hospitais, ajudando os menos favorecidos. Isso não precisa ser um trabalho voluntário, pode ser um trabalho remunerado. Pode trabalhar com o inconsciente dos outros, embora ela não vá, deveria trabalhar no seu mesmo, né? E acreditar que a solidão não é de todo ruim, né? Se ela conseguir trabalhar isso, ela pode encontrar na reclusão um lugar de estrutura, um lugar de paz. Saturno na 12 não é fácil, não é uma posição fácil de ter. Aliás, planeta nenhum na casa 12. Mas, se você conseguir trabalhar isso, pode ser muito interessante. Você tem Saturno na 12? Conhece alguém que tenha? Conta aqui pra mim que eu quero saber. Um beijo! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma